Chamo agora o estudante de Cultura Racional, Jorge Leonardo Silva. Boa noite, gente. Um salve racional a todos. Este é o cumprimento dos extraterrestres. Nossos irmãos extraterrestres nos cumprimentam assim, salve. Tipo Biala e Bebe. Meu nome é Jorge Leonardo, como a Manuela diz. Moro aqui em Mariana. Estudo Cultura Racional desde 1991. E vou tentar passar para vocês um pouquinho do que eu sei, um pouquinho da informação. Vou tentar ser o mais transparente possível. O tema que eu vou abordar é quem somos, de onde viemos, para onde vamos. O encontro com a individualidade perdido. Quem somos? O Fábio já falou. Nós somos habitantes do mundo racional, materializado como animal racional. De onde viemos? Volta, por favor, Manuela. De onde viemos? Viemos do mundo racional. Para onde vamos? Então, nós vamos retornar para o mundo racional. A individualidade perdida, eu vou falar depois. Então, quem somos? Muda. Muda mais? Nós éramos, gente, lá no mundo racional, corpos ovalados de energia cósmica racional. São corpos pequenos, mais ou menos do tamanho de uma maçã. Só que ovalado, ovalado, ovais. Essa energia, esse corpo de energia, ele é oval no seu estado natural. Mas ele fica da forma que ele quiser. Ele aparece aqui como disco voador, como luzes, como ser humano, materializa como ser humano. Do jeito que eles quiserem. Mas, ao estado natural, eles são assim. Corpos de energia cósmica, ovalados, pequenininhos, puros, lindos e perfeitos. A semelhança do verdadeiro Deus que nos fez assim a sua imagem e semelhança. Mas, no mundo, racionou como corpos de energia, não como corpo animal. E nós, os racionais, uns bilhões, né? Só de população no mundo, são 7 bilhões. Encarnados, só que estão no espaço aí para encarnar. Deve ter bem mais do que isso. Então, nós saímos do mundo racional, uma quantidade enorme. Lá no mundo racional, esse slide aqui está mostrando um cadacinho para vocês o que é o mundo racional. Ele é composto de várias planícias. Várias planícias. E cada planície dessa, gente, ela é enorme. Enorme. Vocês não têm noção do tamanho. Em uma dessas planícies, que está circulada, ela não estava pronta para o progresso dos racionais, daqueles corpos de energia lá. Ela ainda estava em evolução cósmica para ser progredida. E nós, por livre e espontânea vontade, lutamos por essa planície e começamos a progredir. Nós falamos, nós vamos criar um mundo animal, um mundo de matéria, que lá no mundo racional não tem matéria. É um mundo anti-matéria. A energia racional é bem além das energias elétrico-magnéticas que é feita a matéria. E nós entramos por essa planície não pronta e começamos a progredir. Fomos advertidos várias vezes pelo ser superior do mundo racional, que se identificou aqui como o racional superior. Em outras palavras, o verdadeiro Deus. E Deus não proíbe seus filhos. Nós tínhamos lá no mundo racional livre-arbítrio, continuamos a ter aqui, mesmo deformado em animal, continuamos com o nosso livre-arbítrio. E nós entramos por essa planície e ela não aguentou o nosso progresso, porque ela não estava pronta. Entramos precocemente nela. E ela começou a descer, deslocou do mundo racional, que é um mundo que está há milhares de anos luz daqui. E nós começamos a descer de uma forma elíptica. Viemos descendo, lentamente descendo a planície e nós em cima dela. Conforme nós vinhamos descendo, nós vinhamos perdendo nossas virtudes, que são energias. Nós perdíamos a nossa e a planície também perdia as energias dela. E todas essas energias que nós perdíamos, nós os racionais, elas foram se acumulando, acumulando por tempo, formando um foco de luz. No princípio, um foco de luz prateado, fosco. E esse foco de luz começou, com o tempo, a esquentar. Por quê? Porque ele entrou em curto e tudo que entra em curto aquece e esquenta. E esse foco de luz não começou a esquentar, ele foi esquentando, esquentando tanto, deu origem ao sol. Ele começou também a esquentar a planície. E essa planície, com o calor do foco de luz, ela começou uma parte dela a derreter, ficar gomosa, dando origem a águas, oceano. A outra parte virou uma resina, começou a tostar, empolar, torrar, deu origem à terra. E nós, racionais, perdemos todas as nossas virtudes. Virtudes são energias, volto a repetir, como uma bateria de um automóvel, ela vai perdendo a carga, perdendo a energia, perdendo até não fazer mais nada. E esse corpo de energia nosso, de energia racional, que perderam as virtudes, que foram extintos no início da formação da água e da terra. Toda a energia daquele corpo cósmico ficou extinguida, formou o sol. Parte desse corpo foi para a lua, para as estrelas, água, terra, água, terra, água e morada. Ficou dividido em sete partes. E a consciência desse corpo cósmico, a consciência, ela se materializou aqui de uns tantos racionais que foram extintos em cima da água e outros tantos em cima da terra. Esses racionais que foram extintos em cima da terra dêem origem ao sexo feminino. E os racionais que foram extintos em cima da água dêem origem ao sexo masculino. Dêem origem aos dois sexos. O homem da água e a mulher da terra. E começamos a nascer do chão, como um vegetal nasce em forma de animal. Começamos assim. Não tínhamos olhos, nem ouvido, nem nariz, nada. Nascendo do chão. Depois começamos a adquirir já uma forma com óleo. Aqui já ficamos de quatro já. E assim fomos evoluindo. E cada parte dessa, gente, nós chamamos de eternidade. Nós estamos aqui há 21 eternidades. Desde que nós saímos do mundo nacional, até agora nós passamos 21 eternidades. O que é uma eternidade? O nome já diz, né? Um tempo parece que não vai ter fim. Mas são ciclos da natureza. Parece que não tem fim, mas muda, entra outra eternidade, vai mudando tudo. Depois muda outra. Então nós mudamos 21 vezes já. Estamos na 21ª. Vamos mudar, mano. Estamos aqui, ó. Fomos animais racionais. Na era espacial, né? Fomos a Lua, etc. Fomos em Perém e a Marte. Evoluímos assim 21 eternidades. Então, nós somos habitantes do mundo nacional, materializados com um animal racional. De onde vinhamos de lá e vamos voltar para lá. Muito bem. A individualidade perdida. Deu para entender, gente? Claro. A individualidade perdida. Volta um pouco, Manoel. Volta mais. Não. Tá. Aquele corpo como eu disse, ele perdiu todas as suas energias, foi extinto, ficou só consciência. Uma consciência que é inconsciente. Porque ele começou a nascer do chão, ele já nasceu como se fosse uma semente. Que você planta, nasce uma água. Aquela semente, daquele extraterrestre, vamos dizer assim, daquele ser extraterrestre, que foi plantado aqui no início da formação da água e da terra, e começou a nascer no corpo de um animal. Aí ele nasceu inconsciente. Ele não lembra da vida que ele era antes, a vida cósmica. E começou a ter uma vida animal e acha que a vida dele é aquela, como nós achamos que é. Nossa vida é essa. A gente nasce como ser humano, vive aqui a mal, e acha que é assim. Porque nós perdemos a nossa consciência cósmica. Então, a nossa individualidade perdida é isso, aquela consciência que nós perdemos. Aí nós vamos encontrá-la nos estudos dos livros do Universo dos Encantos. Nós vamos recobrar essa consciência que nós perdemos. Que essa consciência nada mais é, nada menos é do que o nosso raciocínio. que é que é muda, glândula pineal. É, 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 né, glândula pineal, que nada mais é do que aquele habitante do mundo nacional que foi extinto, ele materializa na nossa cabeça com glândula pineal. É a máquina do raciocínio. É uma máquina onde nós raciocinamos. Ainda não, nós não desenvolvemos ela. A gente confunde um pensamento evoluído com raciocínio. Às vezes a pessoa pensa uma coisa, ela ficou raciocinando. Não, nós nunca raciocinamos. Nunca. Por quê? Porque essa máquina, ela está paralisada. Ela só, só seria desenvolvida com a energia dela, que é a energia racional, que chegou agora, em 1935. Então, agora sim, agora tem uma energia para desenvolver o elemento pineal. Essa, essa, essa energia não é elétrico magnético, ela é energia racional. Então, não dependia dessas duas energias para desenvolver. A energia elétrica e magnética desenvolveu as duas partes do nosso cérebro, que é pensamento e imaginação. O lado direito do cérebro é onde a gente pensa, e o lado esquerdo é onde a gente imagina. Parece que não, que a gente não sabe distinguir para que lado que pensam, porque é muito rápido, é energia, mas é assim que funciona. O lado direito, você pensa, o lado esquerdo, você imagina. O raciocínio, ele fica no vício, nos meus encéfalos, bem no centrinho da nossa cabeça, como aqui está representando, aqui o corpo quadrigêmeo e o cerebelo. Ele faz comunicação com o cerebelo, com o quadrigêmeo, depois o cerebelo. Esse ser, é um ser de vida eterna, o raciocínio, o ser de vida eterna. Aqui, ele encarna, desencarna, ele nasce num corpo de matéria, vive aquele tempo, aquele ciclo de duração, então o corpo de matéria termina o seu ciclo, nós chamamos de morte, morre, mas ele não, ele volta ao espaço, ele se desmaterializa, vai para o espaço, a natureza faz ele nascer de novo, no outro corpo, ele volta a nascer de novo, e algumas religiões falam de reencarnação, as religiões falam que nós temos, nós somos corpo, alma e espírito, dividem o nosso corpo em três, em três partes maneiras, mas voltei a falar, se você quiser, faz favor. Então, a cultura sanói fala que, em três partes sim, mas é corpo, mente e raciocínio, porque o corpo, é isso tudo que a gente está vendo, mente, que é o que comanda o corpo, é tudo que o corpo faz, tudo que o corpo faz, tudo que o corpo faz, primeiro ele pensa ou imagina, para depois fazer, essas duas máquinas, que controlam todo o nosso corpo, o raciocínio ainda não funcionava, ele estava paradinhozinho, nessa célula ali, até inclusive a ciência, alguns anos atrás, nem sabia, para que servia a glândula pineal, para eles era inútil, tanto que às vezes fazia cirurgia, na pessoa que teve um problema na cabeça, uma pancada, e tinha que tirar ela na cirurgia, até tirava a pessoa, continuava vivendo, depois descobriram, algumas funções da glândula pineal, da criação da melatonina, e ela é muito mais do que isso, aqui está um habitante, de vida eterna, materializado, em forma de máquina do raciocínio, ele é de vida eterna, ele morre, ele encarna, desencarna, há milhões de anos, que nós estamos assim, desde a 17ª eternidade, nós estamos na vigília no primeiro, que começou os casos de morte, que a gente vem morrendo e nascendo, até na 16ª nós éramos eternos, desde os monstrinhos, os monstros, nós vivíamos milhões e milhões de anos, na 17ª começou a aparecer os vegetais venenosos, e nós não sabíamos, quando fomos comer os vegetais venenosos, começou a ter os casos de morte, e aí começou a reprodução, de macho e fêmea, pelos oito, reproduzindo, que até então não nasceram do chão, então a glândula pineal é isso gente, é um ser de vida eterna, já falei, o que é também já falei, como e por que desenvolveram, como é através dos livros, da leitura dos livros do universo em cano, dessa grandiosa obra, desses livros, proporção que você vai lendo, desses livros, você vai desenvolvendo, essa célula que estava paralisada, do raciocínio, esse ser, que é um ser que está ali dentro, ele começa a descalcificar, desbrionar, que ele estava ali preso, naquele corpo material, ele começa, você até sente, ele dá uns estábulos na sua cabeça, que ele começa a desmaterializar, e começa a desenvolver, e vai desenvolvendo, desenvolver, proporção que você vai estudando, quanto mais você estuda, mais você vai desenvolvendo ele, até chegar no ponto, dele se desenvolver 100%, quando isso acontecer, gente, nossa Deus, a coisa mais linda do mundo, porque você vai ligar, o mundo racional, você vai ligar, a energia racional, aí você vai ver, o nosso terceiro olho, aqui, a gente fala, o terceiro olho, nós temos dois olhos aqui, o terceiro olho, é a glândula pineal, ela desenvolvida, como diz o Tim Maia, naquela música dele, e ver tudo bem mais claro, no escuro, então, quando a nossa glândula pineal, estiver 100% envolvida, não vai ter noite para nós, nós vamos ver tudo, como se fosse de dia, muito mais que isso, nós vamos ver o átomo, sem microscópio, a olho nu, o olho que vai enxergar, a própria raciocínio, vai enxergar tudo, nós vamos ver o mundo racional, fazer contato, ver os nossos irmãos, que lá ficaram, se não quiseram descer, ser animais como nós, ficaram lá, no estado natural, nós vamos conversar com eles, daqui para o chão, vamos ver o centro da terra, vamos falar com os animais, com os vegetais, olha que lindo, isso tudo a cultura racionômica proporciona, basta nós desenvolvermos um raciocínio de 100%, nós vamos adquirir essa condição do ser iluminado, ou imunizado racionalmente, que é a mesma coisa, o que é um ser iluminado, é um ser ligado ao mundo racional, que os budistas falam, nirvana, você vai atingir o estado de nirvana, exatamente, esse estado, você vai atingir o estado de iluminado, de imunizado racionalmente, isso tudo é o que a cultura racional nos proporciona, a única, a única, não existe nada na face da terra que desenvolva raciocínio de ser humano, você pode estudar, faculdade, fazer mestrado, doutorado, fazer tudo o que você quiser, você não desenvolve raciocínio, você só desenvolve raciocínio na leitura desses livros, por isso que é importantíssimo, não é uma religião, não é uma, é uma continuação de tudo, continuação das religiões, como o Manoel falou, e a continuação da ciência também, por isso que é importante e necessário desenvolver o raciocínio, é uma coisa extraordinária, porque a proporção que você vai estudando esse livro, vai entendendo ele, você vai sentindo, como o Fábio falou, estesiado, sabe, você vai parecer que você está flutuando, de fato, começa até a flutuar, meu irmão, a gente sai do chão, começa a levitar de uma forma muito natural, não é essa levitação que os mágicos fazem, levanta a cadeira e tal, é uma levitação natural, você sente assim, levinho o seu corpo, e o seu corpo sente que sai do chão, isso futuramente vai até acontecer, né, futuramente, você vai ver pessoas no espaço aí, levitando, muita gente vai achar que é bruxaria, vai criticar, mas são pessoas que vão estar com 100% do raciocínio desenvolvido, elas têm condições de fazer isso, substituir os automóveis, os aviões, tudo com levitação aí por dentro, sem poluição nenhuma para a natureza, isso é possível, os livros falam isso, e é possível, deve ter muitos estudantes que têm essa condição, ele só não faz isso para não aparecer, para não crescer melhor do que ninguém, mas tem estudante que estuda muito, que ele consegue levitar, ele sozinho lá, ele levita dentro de casa, onde quer que esteja, isso é quase que, fácil de acontecer, tá, como também uma pessoa, que medita muito, pessoas que às vezes meditam o mês inteiro, o mês inteiro não come nada, nem bebe nada, só meditando, ele está fazendo isso com a força do pensamento, com a força eletromagnética, você fazendo com a energia racional, um raciocínio muito melhor, muito mais natural, então, tudo isso vai ser possível, então, o porquê desenvolver a glândula não? Por esse monte de, de vantagens que a gente tem, e o principal, vamos usar o principal, uma vez o raciocínio desenvolvido, que eu disse que ele se liga ao mundo racional, ele está habitando esse corpo de matéria, ele está materializado aqui, ok, quando ele liga o mundo racional, ele já abandona esse corpo de matéria, ele volta a ser aquele corpo córnico dele, por quê? Porque conforme você vai desenvolvendo o raciocínio, na leitura dos livros, a energia racional dos livros, vai apanhando cada uma das sete partes, que esse corpo córnico se esquartejou, que é sol, lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais, vai apanhando uma partícula de cada ser desse, que essas sete partículas juntas formam o corpo nosso humano. Aí a energia racional vai apanhando uma partícula dessas, conforme você vai desenvolvendo. Quando seu corpo estiver pronto, aquele corpo córnico, a consciência daquele corpo, que está materializado com o raciocínio, volta para aquele corpo, ou seja, ele vai ter um corpo eterno, igual ele sempre tinha. Lá no mundo racional não tem morte, não tem macho, não tem fêmea, tem um ser só. Ele volta a ser de vida eterna. Olha que lindo. E o corpo de matéria continua, continua até seu ciclo natural. Se você tiver que viver 90 anos, 100 anos, vai viver. Mas sem o habitante, ele já desmateria o corpo. Isso tudo nos proporciona a cultura acional. Esses livros. Eu acho que eu passei um recado para vocês. Legal, obrigado. Eu continuo a passar a isso. Obrigada. 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 Obrigada.